Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, enxergando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes e da Ganvan, mano. Então, se você quer saber as localizações dos traficantes na data de hoje, dia 6 de março, segunda-feira, mano, já fica aí no vídeo pra você acompanhar todas as localizações, beleza? E se você quiser ver também a localização da Ganvan, vai estar no final do vídeo também, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Beleza, galerinha, estamos aqui na primeira localização. A primeira localização do evento dos traficantes, mano, vai estar situado bem aqui, vou estar abrindo aqui o mapa e mostrando pra vocês. Olha só onde ela está, ela está aqui em El Burro Heights, tá? Aqui nesse beco aqui, nessa ruazinha aqui atrás, ali atrás. Vamos chegar lá e vamos dar uma olhada ali nele, porque ele tá aqui atrás, tá? Nesses trilhos, você vai entrar aqui pelos trilhos, vai chegar aqui, ele vai estar escondidinho aqui nesse bequinho aqui, ó. Bom, tá aqui está ele, beleza? Abrindo mais uma vez o mapa pra você se localizar certinho. Aqui é a localização dele, beleza? Desce é o primeiro. E a segunda localização vai estar localizada aqui, neste local aqui no mapa, em Chamberlain Hills, beleza? Ó, se você olhar aqui, tem um Gzinho aqui, ó. Parody. Aí aqui nessa pracinha aqui, ó, ali atrás, aqui, ó, ele vai estar localizado. Ele já veio uma vez aqui, eu lembro que ele veio só uma vez aqui. E essa, acho que é a segunda vez que está vindo aqui, neste local, aqui, ó. Ah, pam, pam, aquele aqui, ó, paradinho aqui, ó. Esse aqui é o segundo traficante de hoje, beleza? Já o terceiro e último traficante, mano, nenhum, está bem aqui, vou abrir aqui o mapa. Olha só onde que ele está. Está aqui no Mar Alamo, aqui perto dessa baía grande. Ele está bem aqui, tá? Para você ver, ó, nesse local. Olha ele ali, né? Aquele posto de... Pelo que ele, você acha que é um posto de gasolina abandonado, mano? Ele está aqui dentro. Só que você vir aqui e falar com ele e vender seus produtinhos, beleza? Então, se você curtiu o vídeo até aqui, já deixa aquele like ao nervoso, beleza? E para a galera que ficou até o final, a Ganvama, na data de hoje, dia 6 de março, está localizado aqui neste local. Vou mostrar para vocês. Caso você chegar aqui nesse local, ela não aparecer troca de sessão, só você trocar de sessão, tá? De preferência, sessão pública por convite, igual eu estou aqui, a sessão por convite. E ela vai estar aparecendo, beleza? Só você vai entrar aqui, ó, nesse local aqui. Você vai entrar aqui nesse estacionamento aqui. Eu não esqueci o nome desse estacionamento. Mas você entra aqui e aqui está localizada a Ganvama, na data de hoje, dia 6 de março. Lembrando que na Ganvama é onde você compra aí seus itens, né? O arsenal aí, suas armas e tudo. Onde isso, por hoje, estamos aqui com o ar alto penal, inclusive, precisão, canhão elétrico, tratador de combate, escopeta automática, machete, fuzil pesado, taco de beisebol, faca. É só para você vir aqui e comprar os seus itens aqui direto aqui. A Ganvama vai ter mais itens, beleza? Então, se você curtiu o vídeo, maninho, já deixa aquele likezão. Todos os dias eu estou trazendo as localizações. De forma diferente, os vídeos são curtos e bem-vindo pra vocês, beleza? Então é isso. Valeu. Ui.